Tô de volta com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você tá tirando sua habilitação e ainda não fez, ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, eu sou Adriano, instrutor de trânsito, e esse é o Blitz da Prova. Vamos lá pra mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. O assunto de hoje é mecânica básica, sistema de escapamento, catalisador. Antes da gente ir pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. O catalisador é o equipamento responsável por neutralizar os gases poluentes e transformá-los em compostos seguros para serem liberados na atmosfera durante o uso do veículo, não prejudicando o ar que respiramos. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Nos veículos em que é previsto, é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes, trata-se de Alternativa A fala, silencioso. Alternativa B, filtros de óleo do motor. Alternativa C, escapamento. Ou alternativa D, catalisador. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se tá certo ou errado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber pra se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula.